e queridos irmãos a paz do senhor mais um vídeo de oração se iniciando aqui no nosso canal e esta oração é a oração poderosa dos salmos noventa e um eu quero que você seja alcançado através dessa oração por isso eu preciso que você fique até o final porque você vai ser blindado o senhor vai proteger você de todos os ataques do inimigo você que que se sente alvo de algum ataque espiritual você que sente vítima de seta maligna de enfermidades palavras de maldição eu quero orar pela tua vida já vai deixando aqui nos comentários o seu nome o seu pedido de oração para que você possa receber esta oração o senhor vai quebrar todo o mal da tua vida este salmos é o salmos que representa a nossa segurança a nossa proteção é o que o senhor faz nas nossas vidas já vai deixando o seu like o seu joinha importantíssimo para que nós possamos continuar trazendo os conteúdos como esse quando você deixa o seu joinha nós também que estamos aqui na direção deste canal entendemos que este conteúdo está sendo edificante importante para você então deixe o seu like e isso também vai ajudar o youtube a recomendar este vídeo para mais pessoas nesta plataforma e a palavra do senhor vai sendo anunciada e mais pessoas serão alcançadas através dessa palavra através dessa oração deixe o seu like e coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração vamos lá o ato profético salmos 91 eu vou ler este salmos nós vamos fazer este ato profético e cadeias vão cair por terra na tua vida este salmos é tão poderoso irmão a palavra de deus é tão poderosa que enquanto nós lemos este salmos aqui deus já vai repreender todo o mal da tua vida cadeias vão cair por terra você crê então acompanhe comigo aqui na descrição deste vídeo está aí o salmos 91 vamos ler em seguida eu vou estar orando pelos pedidos de oração feito aqui nos comentários salmos 91 o título diz a segurança daquele que se refugia em deus aquele que habita no esconderijo do salmo altíssimo a sombra do onipotente descansar a direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarem porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará tua tenda porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e glorificarei dali ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação feche os seus olhos agora eu vou estar orando por você o senhor vai trazer a proteção para tua vida nesta através dessa oração senhor meu deus e meu pai pai estamos aqui mais uma oportunidade pai eu oro em prol de cada vida que me acompanha através dessa live porque muitos são os ataques pai do inimigo das nossas almas contra nossas vidas ele nos ataca de todas as maneiras armas ciladas e muitos são os perigos que nos cercam mas o senhor é o deus que nos protege nos guarda por isso a deus eu oro para que o senhor venha nos blindar de todos os ataques do nosso inimigo todo ataque espiritual se há em nosso meio pessoas que estão vítimas ó pai de setas malignas que foram lançadas e esta pessoa está triste está enferma está ansiosa está com síndrome do pânico pensamentos depressivos pai seja qual for a seta que foi lançada na vida dessa pessoa seja quebrado agora seja desfeito agora todo o trabalho feito contra a vida dessa pessoa se palavras de maldições foram lançadas contra a vida dela dizendo não vai ser feliz não vai dar certo não vai prosperar nós repreendemos agora toda palavra de maldição porque a palavra que prevalece na nossa vida é a do senhor e o senhor tem bênçãos reservada para cada um de nós o senhor tem promessas que se cumpriram e que ainda vão se cumprir na nossa vida porque o senhor é o deus que promete e também é o deus que cumpre por isso ó pai alcança cada um nesta noite através dessa oração vai tocando da cabeça planta dos pés e vai repreendendo todo o mal vai blindando o senhor vai protegendo o senhor de todas as os ataques do nosso inimigo blinda esta casa blinda esta família este casamento esta mente este coração repreenda senhor todo o mal nos livra senhor da mão do homem sanguinário das mãos do assaltante do acidente nos cobre senhor com teu sangue e nos garanta vitória pai é o que nós te pedimos ó deus nessa noite vai renovando o que está fraco trazendo força novamente vai repreendendo toda a enfermidade todo o mal em nome de jesus se há em nosso meio pessoas que estão com dificuldades para dormir porque sente medo síndrome do pânico ansioso pai vai tocando agora e trazendo a paz para a mente e para o coração e que esta pessoa possa deitar dormir e descansar entender que o senhor é quem está protegendo está guardando e nenhum mal vai chegar até a nossa casa porque o senhor verdadeiramente nos protege é o que eu te peço abençoa senhor a cada um que está nesta oração em nome de jesus você crê que através dessa oração deus está blindando você então comente aí diga eu estou protegido pelo senhor deus abençoe a tua vida irmão se você ainda não deixou seu like deixe o seu like isso é importantíssimo para este canal se você ainda não é inscrito se inscreve irmão e ative o sininho das notificações para receber orações como essa estou aqui todos os dias para orar pela tua vida não me conhece eu sou o pastor jefferson alves quer conhecer um pouco mais na descrição está as minhas redes sociais o meu instagram e o meu tiktok tem muito conteúdo para edificar a tua vida lá também eu posso contar com a sua ajuda compartilhando este vídeo nas suas redes sociais os seus status nos seus grupos whatsapp eu conto com a sua ajuda para me ajudar a levar a palavra de deus e deus vai te recompensar porque quando nós trabalhamos para o senhor o senhor nos recompensa muitas vezes mais porque ele não despede ninguém de mãos vazias então me ajude compartilhando este vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam receber essa oração um forte abraço a paz do senhor e até a próxima oportunidade